E aí, pessoal? Todo mundo sabe que manter o foco no trabalho é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Fala sério, né? Tenta me enganar não, que eu sei. É e-mail, é Instagram, é rede social bombando, é gente se chamando pra sair, é o Facebook, nem se fala. O cara faz tudo, menos se concentrar. A novidade pra você é que pro escritor não é diferente. Mas com esses quatro truques, você pode mudar isso e aumentar em 100% o seu foco. Afinal, você tem um livro pra escrever. Não esquece disso. Antes de tudo, eu vou te pedir pra dar o like aqui no vídeo, assinar o canal, ativar o sininho. Tem muito vídeo interessante vindo aí sobre o dia a dia do escritor. Ou seja, o seu dia a dia, tá? Vamos lá. Vamos ver os nossos quatro truques. E eu uso todos os quatro também, tá bom? Se liga também que no final eu vou te contar o método que um dos maiores escritores da atualidade faz pra escrever tanto e com tanta qualidade. Nós estamos falando aqui do escritor de terror incrível Stephen King. Claro que você conhece. Se você não conhece, corre, vai conhecer agora. Então vamos lá. Primeiro truque. Elimine as distrações. Desliga o celular, que é o vilão do nosso foco. Desliga durante o tempo que você decidir escrever. Mesmo que você tenha disponibilizado 15 minutos do seu dia, à noite, desliga o celular, tira o som. Faz o que você quiser, mas deixa o celular, as distrações longe. Pode ter certeza que se você deixar ele por perto, você não vai conseguir escrever. Você sabe disso. Ele vai tocar, tocar e tocar, até ele exigir que você tome uma decisão. Ah, mas não adianta. O pessoal aqui em casa faz muito barulho. Não adianta desligar o celular. Simples. Coloca um fone de ouvido. Aliás, você já escreveu ouvindo música? Aí você vai me perguntar, mas que tipo de música? Você me questiona. A música que você quiser. Um grande escritor da geração Beats, não sei se você já ouviu falar também, Jack Kerak, só escrevia ouvindo jazz. Ele achava que a improvisação do jazz, trazer para o texto dele uma melodia, a uma música que não tinha nos outros textos. Agora, se você não conhece Jack Kerak e o seu fluxo de consciência, está na hora de conhecer, tá? Então vamos lá. Tenta esse truque da música e vê se ele te ajuda de alguma forma. Aproveita e me conta aqui nos comentários que tipo de música te inspira enquanto você escreve. Talvez você nem saiba disso. O Stephen King, o escritor de terror que a gente está falando desde o início, ele só escreve ouvindo heavy metal. Isso é sério. Bom, eu, eu prefiro ouvir música clássica. É o que funciona para mim. Veja o que funciona para você. Tá legal? Segundo truque. Tenha uma lista de tarefas. Bom, sinceramente, eu não gosto de listas, mas que elas funcionam, isso é inegável. A lista para mim, então, é uma folha onde eu anoto tudo que eu devo fazer naquele dia. No final, vou riscando, riscando o que eu já fiz. E assim, escrever durante meia hora é uma coisa que já está programado para acontecer na lista. Sentiu? A coisa mística já está lá programado para acontecer. O truque é que toda vez que você for escrever, você deve dar uma olhada na sua lista. O que foi feito? O que você fez? O que ainda falta fazer naquele dia? Funciona porque é meio psicológico, né? Você tem a sensação que está dominando o tempo. É interessante isso. Tenta, tenta fazer a lista e depois me conta. Eu juro que eu tento. Terceiro truque. Terceiro truque. Tenha as metas estabelecidas. Em alguns tipos de trabalho, você tem que bater metas. Não é assim? Agora, quando se trata de escrever o seu livro, Às vezes a pessoa acha uma besteira. Ah, meta, isso é uma besteira. Não, não é não. Decida qual a meta para aquele seu dia. Uma folha? Duas folhas? Estudar a trama? Escrever durante meia hora? Escrever durante 15 minutos? Também está valendo. Mas obedeça a meta. Acho legal você se acostumar a ter uma meta e principalmente, acima de tudo, cumprir a meta. Ter uma meta e não cumprir a meta é uma meta. Desculpa. Vamos lá. Vamos direto para o quarto truque. Procure fazer meditação. É isso aí. Se você reparar, todos os exercícios de meditação te colocam em contato com o seu eu interior, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu inconsciente. Perfeito para o escritor. Existem exercícios simples, cara. Fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. Inspira, expira. Simples. Eu faço isso quase todas as vezes antes de escrever. Ele dá ao escritor a capacidade de quê? Uma espécie de autodomínio que a gente precisa. Agora, para terminar, como eu prometi, é o que o escritor Stephen King faz para escrever muito e com muita qualidade. Simples. A gente já falou aqui sobre isso. Ele escreve 10 páginas do seu livro todos os dias. Todos? Sim, todos. E domingo? Domingo também. Ele escreve 10 páginas todos os dias. Ele tem essa meta e ele não abre mão dessa meta. Bom, eu espero ter ajudado vocês com esses truques. Vamos escrever cada vez mais. Decida a sua meta. Decida o que você quer escrever. Faça a sua lista. Se isole para você fazer o seu trabalho. Escrever o seu livro longe das distrações. E a gente se vê no próximo vídeo. Ok?